Bem-vindos ao Café com Arquivo.pt, com uma sessão de partilha de conhecimento para a nossa comunidade. Esta especial Natal, fim de ano, dedicada ao tutorial Como Fazer um Site no WordPress, é um tutorial aplicado a uma exposição de websites antigos no arquivo.pt. O meu nome é Ricardo Basílio e sou o curador digital do arquivo.pt. Este tutorial tem por objetivo permitir aos participantes criarem, personalizarem e publicarem um site em versão gratuita, utilizando o serviço WordPress.com. Podem percorrer esta agenda que aqui lhes se apresenta, movendo o vídeo para a frente, ou revendo alguma parte, segundo o vosso ritmo. O que interessa é que no fim consigam o objetivo de criar, personalizar e publicar o vosso website pessoal. O que é o WordPress? O WordPress é um software aberto e livre, criado e desenvolvido a partir de 2003 e que permite às pessoas publicarem mais facilmente conteúdos na web, porque é um software que já tem o código preparado e não precisamos assim de ser programadores para publicar. E aqui temos que distinguir, quando falamos do WordPress, dois sites, estes que aqui apresento. Um é o WordPress.org, que é o site oficial da comunidade WordPress, portanto o site dos desenvolvedores, é onde vão os informáticos buscar o software, é onde vão partilhar os desenvolvimentos. Portanto, o WordPress.org. Podemos resumir dizendo que é o sítio web para os informáticos. E do lado direito, temos aqui outro site, que é o WordPress.com. É uma iniciativa que faz parte e colabora com esta comunidade dos desenvolvedores, mas como vêem o .com, significa que tem um modelo de negócio comercial. E o que é que este WordPress.com tem de útil para nós? Permite criar um sítio web WordPress, utilizando este software, pronto, posso dar, de forma gratuita. E é por isso que nós estamos a propor o uso deste serviço para este tutorial. Neste início dos nossos trabalhos, quero fazer um comentário sobre a importância de criar um site pessoal. Apresento aqui alguns usos. Hoje, irei aqui às redes sociais, porque criar um site só para nós, pessoal, são coisas diferentes. O sítio web é um lugar onde se publicam os nossos conteúdos. E as redes sociais são lugares onde se divulgam os conteúdos que nós publicarmos. E nós publicámos no sítio adequado, que é o sítio web. Atualmente, confunde-se estas duas funções dos sites institucionais e pessoais com as redes sociais. Há pessoas que produzem e que tocam as redes sociais. Não é a melhor prática, porque as redes sociais tendem a ser fechadas. Perdemos o rastro dos conteúdos e o controle que publicamos. Por vezes, por vezes, até a própria propriedade, vamos lá dizer assim, certas dimensões da propriedade. E num sítio web há maior abertura e maior controle sobre os nossos conteúdos. Como eu dizia, os usos são muito variados, neste caso, de um sítio web, o WordPress, para que é que pode servir? Tanto para currículo pessoal, no primeiro caso que eu aqui apresento, o nosso ex-colega André Mourão, em que ele apresentou o seu currículo no site. Não apenas em redes sociais, como algumas pessoas fazem, ou em plataformas de currículo, mas também de uma forma mais aberta para a web, num sítio web. Temos ali outro caso, que é num congresso de história local, portanto, de um evento. E, para isso, usaram uma versão gratuita do WordPress. Isto pode ser útil para instituições ou organizações, associações que precisam rapidamente criar um site e ou não têm fundos ou não têm as pessoas para fazerem. Então, muito facilmente, se pode criar um site para um evento ou de apoio a um evento. Ou então, estes que é que vemos, com um aspecto já conhecido, um aspecto que nos lembra aqui há cinco, seis anos atrás, sobre diversos temas. Aqui, Aves dos Açores, ou então, histórias. Há quem aproveite para publicar escritos seus, para praticar as suas competências de publicação na web, outros para publicarem passatempos e gostos, por exemplo, de culinária, etc. Chamo a atenção e gostaria, eu, da minha parte, que mais pessoas publicassem conteúdos em língua portuguesa em sites, porque são fáceis de preservar, em vez de publicar exclusivamente para redes sociais, que são muito difíceis de gravar e perdem-se. Como é que o arquivo usa o wordpress.com? Usa para criar exposições sobre websites antigos em diversas áreas. Foi a forma que encontramos, também, para transmitir esta possibilidade que toda a gente tem de fazer algo. Neste caso, nós aplicámos aos sites antigos e temos sites que chamamos memórias. Pequenas coleções sobre imprensa, sobre rádios, sobre televisão, sobre festivais. Tem aqui um de um colega que trabalhou conosco sobre música independente em Portugal. E hoje vamos falar também do site Wordpress aplicado à divulgação dos museus em Portugal. Vamos ver como é que isso vai fazer. Podem já experimentar no link que aqui está em baixo, algumas dessas exposições, se tiverem curiosidade. Entramos agora no tutorial, propriamente dito, que é composto por sete passos. E para apoiar a demonstração, tem uns vídeos pré-gravados que vou passar a comentar. Primeiro passo, registar-se no serviço Wordpress.com, que, como eu já expliquei, é um serviço que oferece a possibilidade de criarmos um site em versão gratuita. Portanto, eu já fiz o meu login e vou mostrar como é que eu fiz. É algo semelhante a isto que aqui vê. Tenho que introduzir o vosso mail, o nome, todas estas tarefas associadas à coleção de uma conta. Eu escolhi uma senha, guardar a vossa senha para conseguir entrar lá outra vez. Mas é muito fácil fazer isto. E não começamos a entrar no site Wordpress.com. O site tenta dar-nos as dicas necessárias para começarmos imediatamente a publicar, a criar alguma coisa. Claro que é necessário, como eu diria, como eu disse, confirmar com o nosso mail, a inscrição que fizemos neste serviço. Não percam a paciência com este passo, porque este é o primeiro e, em ultrapassar este primeiro desafio, já está habilitado a criar o seu próprio site. Sabemos que criar contas é um bocado moroso, criamos contas para tudo e mais alguma coisa. Hoje em dia, este é apenas mais um passo. Segundo passo. Criar um site em 3 minutos na versão gratuita. Eu vou passar aqui o vídeo e vou comentá-lo. É mesmo em 3 minutos, é só para exemplificar, não vamos preocupar-nos com conteúdo e é só com percurso. Portanto, quando nós entramos no site Wordpress, aparece-nos este menu do lado esquerdo, que é um menu de cor preta, muito comum a todos os sites de Wordpress. Para já vou encontrar só este menu pequeno, mas depois ele vai crescer com outras opções. E é este menu, é este ponto de partida que vos vai guiar para a criação das primeiras páginas em 3 minutos. Vamos lá ver. Você não possui um site? Pergunta a interface. Então vamos criar um. E a primeira coisa que temos que fazer é escolher o nome de domínio para o nosso site. Eu, por experiência, criei o nome que mais ninguém tivesse. Teste X e Z 2022. É gratuito. Se eu escolhesse o nome mais comum, provavelmente já estava ocupado ou então só na versão paga. E escolhi a versão gratuita. Vêem que, primeiro, aparece em destaque aqueles planos de preços, mas eu não quero uma versão paga, que era uma versão gratuita, terei que a procurar. Aqui nesta fase já estamos a ser conduzidos por esta interface do Wordpress.com, que faz uma espécie de inquérito e nos guia para atribuirmos um título ao nosso site, uma descrição, para apresentar os nossos futuros utilizadores. Eu vou deixar isto correr, mas podem passar à frente ali, naquele link lá de direito superior, colar por enquanto. Porque, mesmo depois disto, termos respondido a isto, quando quisermos lançar o site na internet, ele volta a fazermos perguntas. E assim, em três minutos, já temos o site criado. Temos o site criado e, então, começámos logo a escrever a nossa primeira publicação, que é um post. Bem-vindos ao meu blog, assim escrevi eu e também escrevi uma mensagem relativa a esta época do ano. Desejo a todos, de facto, um bom ano de 2023. Depois disto, publicar ali naquele campo direito superior. Isto no Wordpress.com temos que andar sempre, olhar ora para a esquerda, para o menu da esquerda, olha para a direita. E publiquei o meu primeiro post. E eu recomendo a que se publique logo. Estamos no tutorial, em experimentação, para podermos ver o resultado. Aqui já estou a ver o meu post, já tenho um link, como podem ver. O meu post está publicado, mas ainda não está público na internet, porque eu ainda não lancei o site para a internet. Portanto, o que eu vou fazer é lançar o site para a internet, para ele ficar acessível. E é como eu vos dizia, pede-se o processo, eu volto a perguntar-vos se queremos mesmo este nome. Eu quero este nome, teste, XYZ2022. Porquê? Porque eu quero a versão gratuita e não quero demorar-me aqui a escolher o nome. Vê que lá embaixo, entre todos os nomes disponíveis, o nome que eu escolhi está disponível. teste XYZ222022.wordpress.com Está disponível e eu lancei o meu site para a internet. Como é que eu vejo se ele já está na internet? Vou ao meu telemóvel, coloco ali o link, ou então abro uma sessão anónima no meu browser e poderei ver que, de facto, o site já se encontra aberto na web. Uma simples publicação já está aberta. E só com estes dois passos temos tudo o que precisamos para começar a explorar o Wordpress. Esta plataforma que nos permite criar os nossos próprios conteúdos. Sempre a olhar ali para aquela barra de ferramentas que já vamos explorar ali do lado esquerdo. Portanto, se chegou a esta fase, ao passo número dois e três, que era criar um site e lançá-lo na internet, muitos parabéns. Vamos para o terceiro passo, vamos para o terceiro passo, que é algo desafiante que consiste na personalização do nosso site, para ficar com o aspecto que desejamos, personalização. E, claro, vamos seguir este tutorial aplicando-o ao caso de personalização que fizemos do site, ao caso de personalização do site dedicado aos museus, da rede portuguesa de museus, criado no wordpress.com, em versão gratuita, cujo endereço podem ver ali e podem aceder na internet, é memoriamuseus.wordpress.com. O site é este, vou fazer-vos aqui uma pequena visita guiada, muito simples, com um template personalizado. Este site tem uma homepage que é composta por seis imagens, seis imagens de destaque sobre os museus, no fundo são seis postos, seis publicações sobre os museus em Portugal. Depois tenho duas páginas estáticas, uma que é uma lista dos museus em Portugal, os museus da rede portuguesa de museus, e outra a explicar o que é o meu site, outra página estática, a página sobre, que diz em que consiste o meu site. Aqui, quando eu regresso à página inicial, recordo, uma página inicial bastante visual, que convida os utilizadores a clicar nestes itens, por exemplo, se aplicarem no Museu de Arte Antiga, o que é que vão encontrar? Vão encontrar um posto, uma publicação, com um texto trabalhado, que fala sobre o site do Museu de Arte Antiga ao longo do tempo. E é isto que eu vos desafio a fazer. Vamos personalizar o site que criámos no wordpress.com. E a primeira personalização, qual será? Podíamos ir por outro caminho, mas eu escolhi este, que é a escolha de um tema, podemos chamar de um template, de um aspecto, para o nosso site, aquilo que corresponde melhor ao que pretendemos. Eu vou utilizar um tema que eu já conheço, que é o apostrofe, ali com PH, apostrofe 2. É um tema gratuito e é um tema que me permite ter imagens quadradas, neste caso vou apresentá-las como página de entrada e depois páginas estáticas. É um site muito leve que corresponde ao que eu pretendo com uma exposição online sobre websites antigos. Então vamos ver como é que isto se pode fazer. É simples, vêm ali a barra, aparência, temas e podem perder toda a tarde a escolher um tema. Isto normalmente é o que é que acontece, duramos muito. Mas eu, como já sei o nome do que eu quero, pesquisei este tema e vejo. Tenho os requisitos fundamentais. É gratuito, outros temas são muito interessantes, mas são pagos. Ou então não correspondem nem ao que nós queremos, eu optei por este. E posso ir rapidamente personalizar o site, porque o WordPress conduz-nos a dar-lhes estas dicas, mas neste caso eu não vou já personalizar o site, eu em vez disso vou passar para a fase seguinte para vos falar de um aspecto importante que é o seguinte, que é a distinção entre postos e páginas estáticas. Isto é algo que faz parte da estrutura e da maneira como são feitos todos os sites do WordPress. Uma coisa é um posto, outra coisa é uma página estática. Tem funções diferentes, que compreenderão facilmente. Um posto, uma publicação, normalmente está ligada a um momento, é uma notícia, é algo que nos sites vai ficando para baixo, num estilo blog, em que vai ficando escondido à medida que vão sendo inseridas novas publicações. As recentes ficam à vista, em destaque, e as mais antigas ficam lá para baixo, na forma de um blog, de um rolo de conteúdo que se vai dispondo verticalmente. Portanto, esta é a ideia associada aos postos, que compreendem facilmente. As páginas estáticas, são páginas, como o próprio nome indica, estáticas, que queremos que estejam sempre patentes para os nossos utilizadores, invisíveis, e normalmente têm um link no menu principal, ou no menu secundário, para que o utilizador possa aplicar e ir para esse conteúdo que não deve desaparecer ou perder-se lá no fundo ou no histórico do site. Portanto, distinguir postos e páginas. Nós, no nosso site, que estamos a fazer, no nosso teste, nós temos postos e temos páginas. Isto que estou aqui a mostrar, são postos, eu optei por utilizar na minha homepage, postos, e tem ali duas páginas estáticas, a lista de museus e a lista e a página sobre. Vamos aos postos. Vamos tratar dos postos. Primeiro, eu tenho aqui dois que foram aquilo que fizemos logo no princípio para experimentar, a ousar, que eu não quero e vou mandá-los para o lixo. Sempre que mandarem uma coisa para o lixo, podem ir lá a voltar nos cabos. O que eu quero é criar já uma estrutura para o meu site e criar seis postos. Seis postos. Então, criei aqui o primeiro, vou chamar-lhe artigo 1, vai ser sobre um dos museus que vou apresentar. Lembrem-se, já podem publicar. Publiquei e está publicado. criei este primeiro posto depois de ter mandado os outros para o lixo. Vou ver como é que ele está. Volto para trás, ali, há aquela página principal onde tem o menu de edição. Podem ver que nos postos já tem um artigo. E eu preciso de seis artigos para apresentar os meus, seis museus, na página de entrada. Então, eu aqui poderei editar os postos sempre que eu quiser, dá valer a dizer, mas para adiantar aqui o tutorial já criei os seis artigos. E podem ver, já tenho aqui tudo preparado. Seis artigos. Vou agora criar as páginas estáticas de que eu preciso. Vou criar a primeira, quero uma página simples em branco para apresentar os conteúdos que eu quero que os utilizadores acedam facilmente. E o primeiro é uma página estática com a lista de museus em Portugal. Publico. Esta página está criada, posso vir aqui posteriormente reeditá-la e é isso que farei posteriormente. Lista de museus já está. Vou criar uma outra que é a página sobre para falar do que é o meu site para apresentar este projeto, esta publicação em linha. Só por esboço vou já publicar. O que eu quero mostrar-vos é que criei postos no meu site e criei páginas. Vamos lá ver as páginas que eu criei uma página sobre uma lista de museus em Portugal e tem ali uma que eu queria apagar mas não posso ainda. Porquê? Porque o wordpress.com deu-me logo à partida uma página de início com on-page. Então, por prudência para não apagar a on-page ele não permite para já apagar esta página mas já vamos tratar do assunto. Como é que vamos tratar disso? é muito simples nós vamos fazer isso já depois. Vamos agora personalizar o menu e a página de entrada. A página de entrada e o menu para que o site tenha o aspecto que melhor serve ao meu conteúdo aquele aspecto que eu desejo dar-lhe. Primeira coisa depois de eu ter criado aqueles seis artigos só para demonstrar a estrutura o resultado foi este quando eu fui ver a internet o meu site já está lançado na internet quando eu fui ver que aspecto é que aqueles seis artigos que eu criei tem o aspecto é este é um montuado de artigos o mais recente em cima e os mais antigos em baixo não é? em forma de blog mas não é isto que eu quero e é isto que vamos fazer vamos personalizar reparem isto é como está mas isto vai se resolver rapidamente da forma que já vou mostrar é muito simples vamos personalizar o nosso site e onde é que se personaliza aparência personalizar reparem o que é que é que se é personalizar eu estou neste menu preto e agora aparece um menu que ainda não tínhamos visto é o menu branco é o menu próprio do wordpress.com em que as alterações que fazemos ali vê-se logo o resultado aqui na parte principal eu vou mexer em pouca coisa vou mexer um pouco no conteúdo e na página de entrada aqui é que me interessa página de entrada eu não quero uma página de entrada como página estática eu quero que na minha página de entrada apareçam aqueles seis artigos que são blogs que são portos de blog que eu decidi que queria para a página de entrada bastou eu fazer essa opção me apareceram estes estes quadrados com esta informação mas eu acho que tem muita informação por exemplo aquelas datas ali eu não quero então o que eu vou fazer vai ser nas opções de conteúdo e vou eliminar vou retirar aquelas seleções que estão ali para que o meu site fique minimalista fique o mais limpo que for possível e ainda assim depois de ter feito isto já está quase tudo como eu quero mas o menu ainda não está como eu quero ainda está ali umas páginas a mais voltamos um passo atrás ali e vamos personalizar também os menus os menus são muito simples de personalizar o WordPress também ajuda a fazer isso tem ali umas aplicações o que eu vou fazer vou criar o meu menu ou seja aquilo que eu quero que coste no menu principal no menu do cabeçal atribuir um atribuir ali um nome que por acaso ficou assim com uma gralha com uma letra umas letras a mais mas funciona na mesma e então criei aquele menu e nesse menu eu vou selecionar e vou adicionar os itens as páginas que eu quero que constem e que estejam patentes para o utilizador nem todos me interessam aquela página que está lá em cima ou outros que o WordPress me deu não me interessam o que eu quero é que conste a página início e a página início são os meus blogs eu quero que conste e posso rever o menu várias vezes aumentar adicionar retirar itens eu quero que conste as páginas que eu pretendo e as páginas que eu pretendo aqui é a página de entrada e outras duas páginas estáticas uma que apresenta a lista dos museus e outra que apresenta a página sobre sobre o meu site assim como veem já está o site com aspecto que eu pretendo pelo menos de estrutura faltam as imagens é este o nosso último passo imagens não vou demorar muito nisto porque isto aqui depende da criatividade a regra é que uma imagem ajude a destacar o conteúdo e que uma imagem não seja ruído já podem ver também ali o link do site que estamos a usar neste tutorial já está aberto na internet podem aceder neste link imagens mídia não tem muito o que dizer é algo que já estamos habituados a fazer a fazer a ter imagens no nosso computador e a fazer o upload a carregá-las para um sistema qualquer eu aqui as imagens que vou usar são imagens de destaque são pequenos quadrados que eu preparei imagens quadradas e vou colocar para cada artigo em que eu vou apresentar o museu colocar uma imagem de destaque reparem ali onde estou a trabalhar a imagem de destaque não está assim muito visível inserida a imagem de destaque para ser inserida e para ficar patente depois na minha página de entrada a imagem de destaque de uma página está ali temos que olhar para aquele menu à direita também colei aqui colei aqui algum conteúdo só para termos já uma previsão de como poderá ficar eu já o tinha preparado só copiar e colar são estes artigos no nosso site nós podemos editar alterar o conteúdo temos completo controle sobre o nosso conteúdo que é algo muito bom portanto dizia eu ali do lado direito da interface imagem destacada é assim eu fiz isto para todos os artigos portanto já tenho uma imagem de destaque para cada artigo e como vão poder poder ver depois de ter publicado reparem o aspecto que o meu site tem nesta altura eu já tenho um site um aspecto como eu gostaria de apresentar com imagens e com algum conteúdo trabalhado que os utilizadores podem clicar aqui a ideia deste site sobre museus foi levar os utilizadores a clicarem e a saltarem a verem a visitarem páginas preservadas pelo arquivo.pt páginas datadas páginas antigas que ficaram preservadas de 2013 por exemplo ou então momentos para recordar esta exposição de 1997 em que se pode navegar nos sites é isto que o arquivo .pt faz e também queria partilhar convosco este uso que fizemos do site wordpress.com em versão gratuita as imagens quadradas com sombra não é verdade foi uma ideia que nós pensámos que poderia ajudar a navegação era transformar aquelas imagens quadradas que podiam ficar muito juntas transformar aquelas imagens em algo que parecesse ao utilizador que fosse para clicar fosse para carregar em cima para irem e então como é que nós fizemos isto como é que é possível criar imagens com sombra se eu tivéssemos a versão paga do wordpress.com ou mesmo se fosse no site wordpress.org descarregar diretamente o software gratuito se tivermos a versão que eu preciso de algum site wordpress bastaria uma linha de código para dar sombra às imagens que colocamos na página de entrada mas e aqui eu parei fiz-me parênteses para explicar isto é algo que temos que ter em conta numa versão gratuita como esta que estamos a usar há limites nós não conseguimos profissionalizar tudo não podemos alterar certas certas partes do código só na versão profissional mesmo e então quando somos confrontados com estas limitações é aí que entra a criatividade e teremos que fazer isso até mesmo nas versões profissionais é necessário ter criativo para transformar o site e dar-lhe o aspecto que nós queremos passar para o utilizador e é este o vídeo que vou mostrar a seguir como é que o fiz e penso que é possível a todos com o PowerPoint toda a gente tem um PowerPoint em casa é simples em vez de ter um slide retangular vão transformar o tamanho do slide para ser quadrado vão ali design e atribuem por exemplo 10 centímetros para a altura 10 centímetros para a largura depois vão ao site que querem mostrar por exemplo neste caso foi um site preservado e recortei com o print se queriam com imprimir a tela um bocado da imagem quadrada pronto obtivei nesta imagem quadrada coleia desta forma que podem ver aqui no meu slide que é quadrado coleia e redimensioneia dei-lhe uma sombra e pronto tenho a minha imagem quadrada com sombra só tenho que exportar o meu slide no formato de imagem que é com estes espaços que aqui veem exportar alterar o tipo de formato para JPG ou PNG e pronto aqui obtive uma imagem quadrada com sombra que eu depois fui só importar e fazer o upload para o meu site WordPress espero que tenha servido vou passar à frente para algo que tem a ver com o trabalho que nós fazemos com o arquivo com o PT que é criamos os sites todas as pessoas podem criar o seu site e todas podem preservar o seu site o arquivo com o PT é um serviço público aberto aos cidadãos também muito útil para a investigação e para a preservação da memória digital portanto criamos sites o passo seguinte é garantir que eles não se perdem mesmo quando apagamos o site ou quando uma organização muda ou mandou-se o site para o lixo e como é que se faz aqui neste link que podem ver arquivo barra save page now é um serviço de gravação na hora os próprios autores do site podem gravar o seu site para que ele fique guardado no arquivo reparem como é que isto se faz nós criamos o nosso site que é test x y z vão ao site do arquivo e em baixo ou aqui no lado gravo páginas encontram facilmente isto basta colocar o link do que nós queremos gravar e pronto já está a gravar no arquivo .pt e todas as páginas que forem clicando e todas as páginas em que forem navegando ficarão guardadas no arquivo .pt quando terminarem esta navegação pelo site fecham fecham a vossa gravação e passados alguns dias poderão encontrar o vosso site gravado no arquivo .pt para memória futura para que os vossos familiares no futuro possam ver os conteúdos que publicarem isto é muito útil e é completamente gratuito completamente aberto à comunidade muita gente não sabe mas podem fazer isso e muito mais coisas podem ver no nosso canal arquivo .pt outras coisas que podem fazer do ponto de vista da preservação dos conteúdos quer institucionais quer pessoais conclusão se chegaram até aqui espero que se tenha sido útil quer aqueles dois passos iniciais de experimentarem wordpress.com e criar o vosso site para os mais diversos fins espero que também tenha sido útil aqueles outros passos seguintes que foi a demonstração de como se pode personalizar o site e neste caso aplicado ao site sobre sites sobre sites antigos dos museus em Portugal e assim termino dizendo o seguinte que o wordpress na versão gratuita oferecida pelo serviço wordpress.com é um é adequado é adequado para treinar as suas competências de publicação na web portanto é muito útil e por isso e por isso nós já já temos feito esta demonstração várias vezes mas como a interface vai mudando nós também nós também fazemos novas demonstrações segundo criar um website permite um maior controle dos conteúdos que publica permite um maior controle do que se o publicar nas redes sociais quantas vezes publicamos algo numa rede social vamos queremos encontrá-la e ela está lá perdida no histórico já não nos lembrámos o link muito mais se for site de outra pessoa terceiro foi este que acabei há pouco de mostrar pode preservar o seu site no arquivo.pt utilizado o serviço de gravação na hora o save page not deixo o contacto do arquivo que podem utilizar para enviar as vossas dúvidas e pedir esclarecimentos sobre algumas coisas nós estamos cá para isso para ajudar a comunidade são todos bem-vindos deixo também dois links um para se inscreverem na mailing list do arquivo e receberem notícias nossas uma vez por mês no máximo e outro para sugerirem gravações de sites quaisquer sejam esses sites ou páginas de outras instituições mas que achem interessantes sugiram nós colocamos numa lista e gravamos e assim ficam disponíveis para todos os cidadãos e para memória futura muito obrigado desejo a todos um bom ano um próspero ano novo e que e que se divirtam a fazer isto e até breve e que se torna